E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Thales Silva e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como eu montei o set aqui de timbres pra tocar a música Eis que Estou à Porta e Bato do Fernandinho. Então fica nesse vídeo até o final que tá muito bacana. Se liga que eu vou deixar um vídeo aqui no card de uma performance de um trecho dessa música que eu toquei pra você ver como que eu utilizei esse set aqui. Então eu vou deixar aqui e vou deixar também no primeiro comentário fixado pra você dar aquela conferida, tá? Eu tô usando aqui o notebook com o contact, tá? Tô usando o MicroKey e tô usando o XPS 10, os dois teclados como controlador. Então o notebook tá mandando tudo, tudo que eu fizer eu vou mostrar aqui pra vocês pela TV. Bacana? Já dê seu like, cara, se você curte esse tipo de conteúdo. E comenta aqui que música que você quer que eu mostre o set pra você de timbres que é bem legal. A primeira dica que eu quero dar aqui pra você antes de mostrar aqui rapidão é use o que você tem, cara. Se você tem um Casio CTK, use o que você tem. Ah, Liz, eu tenho um notebook. Use o que você tem, tá? Liz, eu tenho um celular aqui. Use o que você tem e extraia o máximo que você conseguir com o que você tem. Porque quando você comprar algo mais avançado, cara, tenho certeza que você vai crescer muito e vai saber utilizar isso aqui à escola. Mas, então o que eu fiz aqui? Eu programei pro Fader 1 aqui do meu teclado o timbre piano. Que tem nessa música, só que, cara, presta atenção que não é qualquer piano. Eu tô usando aqui o Amber Upgrade pela versatilidade dele. Já fiz um vídeo falando sobre. O que que acontece? Esse piano, ele tá com compressor. Ele não tá aberto aqui, ó. Aqui tá sem, compressor. E olha a diferença. Com compressor. Ele fica mais fechado. Vou deixar sem pra você entender, ó. Olha que interessante. Agora com o compressor. Faz muita diferença no timbre. Então a dica pro piano que você for usar é comprime esse som aí. Que é a característica do timbre, bem fechado, tá? Os instrumentos que gritam muito na característica dessa música é batera, guitarra e baixo, tá? Não que o teclado não aparece. O teclado faz muita base de pad e cobertura. Então, atenção pra você não deixar o piano muito alto. Então esse piano aqui que a gente tem, com compressor, por isso que tá fechado, é só pra dar uma engordada. Então a base que a gente tem, basicamente, é esse pad aqui, ó. Que eu tô usando também da Biblioteca Red Pianos. Que ele tá com o cutoff, tá? No closet. E ele eu não mexi nada. Cruzaço. Ele tá levemente, ó. Eu coloquei ele nesse fader aqui. Levemente mais alto do que o piano. Então o que a gente tem de resultado final é isso aqui, ó. Cara. Linguagem da música. E um detalhe. Você brincando com o pad dessa forma, eu não uso pedal de sustain, cara. Em grande parte da música. Por quê? Pra não embolar. Então assim, ó. Ó, já apertei, já soltei. Só em alguns momentos que precisa realmente dar um salto, que não tem notas de conexão, aí eu uso pedal. Mas assim, é muito pouco comparado com uma performance normal. Por quê? Porque o teclado tá fazendo coberturas. Então a base que a gente tem aqui, o esqueleto, cara. Pra ficar bacana. Piano. Com compressor. Ficaria um pad. Bem. Então fica muito legal. Agora, sacada tá aqui. Esse timbre aqui não ficou igual ao que é usado na música original, mas chegou perto. O que eu ouvi nesse timbre aqui, ó. Eu tô usando um... Antes de mostrar aqui pra vocês o Bells, no micro-key, um sign lead. Então a nossa base tá pronta. Aqui é o esqueleto. Beleza. O esqueletão tá pronto. Pra fazer a base. Eu tô usando aqui um sign lead. Eu vou abrir pra você mostrar o que que eu fiz nele, tá? Ele puro, cru. Ele é assim, ó. Bacana. Só que atenção que eu mudei a oitava dele. Então ele tá aqui, ó. Mudei mais uma oitava. Não chegou onde que eu queria ainda. Tá bacana. Só que não tá igual ainda. Então o que a gente faz? Reverb. Pra dar profundidade. Ativa. O Faire. E deixa bem pouquinho do delay, ó. Pra dar aquela... Aquele final. E se você quiser... O compressor. Cara, isso aqui já chega perto do resultado. Mas com uma pesquisa maior aí, a gente... Vou trazer pra vocês esse timbre igual aí. Como é que a gente pode montar, tá? Mas com esse sign lead 2 aqui, você já consegue brincar bastante. Só um parêntese aqui pra falar pra você. Que esses timbres aqui que eu tô usando. Todos eles, sem exceção. Estão na biblioteca Free. Da Red Pianos. Que o link tá aqui na descrição. Gratuito, cara. Você só clica aí e baixa. Tem esses 15 timbres aqui, ó. O Amber Upgrade que eu tô usando. O pad aqui com o Kutoff. O Bells. Aqui, ó. D-50. E o lead. Eu tô usando esses 4 timbres. E aqui o Bells, né? Vou mostrar pra vocês, ó. E a sacada dele tá aqui, ó. Como ele vai gritar bastante, reverberar muito o som. Você não pode passar o volume dele, deixar igual. E nem passar do pad, tá? Porque aí lembra que é uma base só pra fazer um efeito. Então, eu deixo um pouco pra baixo do piano e do pad. Pra sair junto com os 3 timbres. Lembra que a guitarra vai tocar nessa região aqui, ó. Então, toma cuidado com a região que você vai tocar, tá, meu? Eu vou mais agudo ainda que a guitarra tá aqui no médio. E eu vou pro agudo pra ficar bem legal. Mas, então, assim. Com esses timbres aqui, a gente já consegue tocar a música, tá? Como que ficaria o começo dela? Aqui, ó. Faço o sol menor, que é o primeiro acorde da música. Aumento o pad. Já tem a introdução pronta. Já coloco o volume do piano aqui, onde que precisa estar colocado. E começo, que começa no sine lead e depois vai trocando a harmonia. Fica assim, ó. Se vocês querem, eu faço o tutorial dessa música. Então, comenta muito aqui pra gente saber. Só que no refrão, o que que acontece? Então, detalhe. Eu mudo a oitava. Uma oitava abaixo aqui do sine lead. Eu saio do agudo e vou pra um... Uma região não tão aguda. Pra quê? Pra brincar com o efeito que acontece nessa música. Que é o quê? Tem a base. Tem um efeito de coberturas aqui do Bells, que é o... Eis que estou à porta e bato. Opa. Alguém ouvi a voz abriu. Só que no fundo tem um lead. Eita. Tem um escorregado aqui. Então, qual que é a sacada? Deixar a região aqui. Fazer parte da frase que é característica da música. É sempre legal você manter a linguagem o mais próximo possível. Depois, não fica nada longe disso. A questão de timbre, cara. Com isso aqui, com esses quatro timbres, você já consegue dar um resultado bem similar ao que a música pede, tá? Acho que a única coisa que não chegou tão perto, assim, em questão de timbre, foi o sine lead, que poderia ter chegado um pouco mais perto. Mas com o que eu tinha aqui, usando só a biblioteca Warfree, que você com contact, baixando aqui a biblioteca na descrição, consegue. Então, tá aqui. Foi esse resultado que a gente chegou. Ficou muito massa. Dá uma olhada aqui na performance. Se teve alguma dúvida, comenta aqui pra gente poder esclarecer e poder te ajudar. Bom vídeo. E é isso aí. Deus abençoe.